Pessoal, vamos falar sobre o PL442 de 91 que pode liberar jogos no Brasil, vamos entender, pode liberar qualquer jogo, qualquer jogo, vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Encontrei o Peter na churrascaria sábado, siteuncap.seu mais bugado que sunga do Peter, e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, eu acho isso aqui uma coisa linda de morrer, porque lógico, vocês sabem, nós libertários somos favoráveis ao governo não interferir no mercado, e como existe um mercado de jogos, tem pessoas que gostam de jogar, tem pessoas dispostas a fornecer jogos para as pessoas, por que não deixar esse mercado funcionar? Então tem essa discussão toda, não porque isso é prejudicial, porque a pessoa pode entrar e se viciar no jogo e perder o dinheiro dela todo, caramba, isso vale para qualquer coisa, você pensar assim que a pessoa, ah não, a pessoa pode se perder nisso, mesma coisa que eles falam com as drogas, a pessoa pode se perder nisso, amigo, isso sempre pode acontecer, a cabeça da gente é um negócio meio aleatório mesmo, você não pode abrir mão do livre-arbítrio, a pessoa tem que saber escolher dela, se a pessoa é incapaz de tomar decisões corretas, então a vida dela já está perdida, não existe isso. Ou você considera que as pessoas têm livre-arbítrio, e daí o ideal é você dar liberdade para elas fazerem o que quiserem, ou você considera que as pessoas não têm livre-arbítrio, não têm capacidade de decidir, e nessa situação já estamos todos condenados, porque todos somos pessoas, se pessoas não têm livre-arbítrio, então, meu amigo, já era, já foi tudo para o saco mesmo, então não tem jeito, eu acho que tem que ser liberdade mesmo, achei lindo o projeto, lindo, lindo o projeto, libera jogo do bicho, libera tudo, ótimo, excelente, né, estão falando aqui, mas a imprensa não gostou, ah não, por que a imprensa não gostou? Eu vou dar uma dica, porque lógico, isso daí vai trazer um enorme investimento no Brasil, porque vai ter um monte de gente querendo abrir cassino, abrir loterias, abrir um monte de coisa, e evidentemente esse aumento na economia, isso vai ajudar Bolsonaro ano que vem, e se vai ajudar Bolsonaro, a imprensa não é a favor, até o Freixo falou contra, olha só, como é que pode, não, por que isso vai fazer com que o pobre perca dinheiro no jogo, coisa e tal, caralho, bicho, que coisa, ou o pobre tem livre-arbítrio, não tem, não tem esse negócio, o pobre é um ser humano quanto qualquer outro, você acha o quê? Ah, eu acho que política não deveria entrar a gente, porque política leva as pessoas para o mal, é isso daí, vamos acabar com a política, porque, pô, não, a política tende a levar o pessoal para o mal, você concorda, filha? Então, pronto, porra, se essa ideia de que, ah não, leva as coisas para o mal, existe, pronto, né, acabou, não dá para fazer mais nada, estamos todos perdidos, enfim, então eles estão colocando aqui como se fosse uma coisa absurda, não, no apagar das luzes, um grupo tenta aprovar a liberação dos jogos de azar e coisa e tal, mas na verdade não tem nada demais isso daqui, né, Câmara vota PL depois de 30 anos, normal, já aconteceu um monte de vezes, vou explicar para vocês, está aqui o PL, o PL 4.2 de 1991, realmente tem tempo para caramba, 91, 91, 91, 30 anos atrás, não é isso? Ele está falando 40, é, 30 anos isso, 30 anos atrás, né, e se você ver aqui tem a tramitação, em 2015 ele andou, 2016, em 2016 tentaram aprovar ele também, ele começa aqui em 91, 93 e coisa e tal, vem aqui, e aí você sabe como é que funciona esses projetos na Câmara, né, eu já expliquei algumas vezes aqui, mas vale a pena relembrar como é que eles fazem, né, acaba que tem um monte de projeto de lei sobre o mesmo assunto, então para não ter esse negócio, qual que a gente vai votar, né, tipicamente eles escolhem um chamado relator daquele projeto, que no caso deste projeto aqui foi o deputado Guilherme Mussi, que talvez nem seja mais deputado, acho que nem mais é deputado hoje em dia, você escolhe um relator, e o relator o que ele faz? Ele estuda todos os projetos que tem sobre aquele tema e propõe um aglutinado, um projetão que é tipo a aglutinação de vários projetos, pegando o mais antigo, o número do mais antigo, então o número do mais antigo, esse aqui, então esse aqui é o relatório do Guilherme Mussi, né, que foi o relator desse projeto, e aí você tem, o projeto de lei é o mais antigo deles, que é o 442831, mas teve vários outros aqui, foram apenas os PLs 1101, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, até o 5782 de 2016, né, e aí esse relator, ele vai aglutinar esses projetos todos e aí vai fazer um substitutivo, uma grande coisa, e olha só, aí ele fala aqui, ó, fica autorizado no termo dessa lei a exploração de jogos de fortuna em todo o território nacional como instrumento de desenvolvimento social e econômico, né, então ele fala aqui algumas características, probabilidade certa, aleatoriedade segura, não sei o que lá, pipipi, popopó, eu acho que isso tudo é besteira, não precisava de nada disso, ah, mas no jogo então o cara vai botar uma probabilidade mínima de ganhar, meu amigo, se ele colocar uma probabilidade muito baixa de ganhar, o pessoal para de jogar no jogo dele, os cassinos de Las Vegas sabem disso, você tem uma probabilidade ótima definida que você coloca, porque se você botar muito baixa, o pessoal não ganha nunca e desiste de jogar naquele jogo, se você botar muito alta, você começa a ter prejuízo, porque todo mundo começa a ganhar e coisa e tal, então existe uma probabilidade, o pessoal sabe como é que funciona isso, sempre vai ser a probabilidade certa, é lógico, não preciso dizer para vocês, né, em todo cassino, em todo jogo, quem ganha é a banca, é sempre assim, ah, mas de vez em quando alguém ganha, é, de vez em quando alguém ganha, mas assim, meu amigo, não é um bom investimento, cassino, apostar, não é um bom investimento, tá, da mesma forma, eu falo isso, eu já fui em alguns cassinos aí em viagens, e o legal é assim, é divertido, você vai lá jogar, mas você sabe que você está pagando para se divertir naquilo, você não vai ganhar dinheiro de verdade ali, você vai se divertir, vai jogar lá os negócios, cheio de luzinha colorida, piscando e tal, é um negócio legal, mas sinceramente, ganhar dinheiro você não ganha, quem ganha é a banca, né, é assim que funciona. E aí, como é que ele fez o projeto aqui? Que a União faria a regulamentação e o licenciamento das atividades de jogos em todas as modalidades, então, todas as modalidades, cassino, jogo do bicho, bingo, tudo, a União que regulamentaria e daria a coisa, né, compete aos estados e distrito federal regulamentar, licenciar e explorar, nos termos da lei, no seu território, o funcionamento da loteria estadual e do jogo do bicho, jogo do bicho também, assim, cuja exploração já tenha sido licenciada pela União, tá, então, ou seja, o jogo do bicho daqui vai ficar a cargo da União licenciar isso, se foi o caso, e o governo estadual pode explorar ou licenciar esse jogo do bicho no seu estado, né, e concorrentemente com a União, fiscalizar e coisa e tal, e aos municípios, compete fiscalizar as casas de bingo, cuja exploração já tenha sido licenciada pela União. Então, repara como é que ficou a decisão, ficou, o governo federal licencia tudo, os estados fazem a coisa sobre o jogo do bicho e os municípios sobre bingo, basicamente é isso daí que ficou a decisão, né. E aí depois aqui vem, tem um monte de detalhe, né, mas quais são os jogos que estão licenciando aqui, né, jogo de cassino, jogo de bingo, jogos lotéricos, jogo do bicho, apostas de cotas fixas e apostas eletrônicas, inclusive. Aliás, é o que eu falo, né, isso é um outro aspecto que o pessoal tá impedindo, na verdade, as pessoas de criarem empresas de apostas no Brasil, porque, na verdade, não há forma de impedir alguém de apostar. Hoje em dia já tem um monte de cassinos online aí, que você entra, você aposta, já tem gente que fica o tempo todo nesse cassino. Amigo, é isso daí, é decisão da pessoa, se a pessoa decidiu fazer isso, ela vai lá e faz, não tem nada, não tem você que se meter achando que você pode decidir melhor a vida de outra pessoa do que a outra pessoa, não existe isso. Então, no final das contas, hoje em dia na internet já tem isso, já tem, vai lá, vai lá, tem um monte de cassino virtual aí que você pode jogar aqui na internet, tranquilíssimo, você transfere reais, tá, você aposta reais, se quiser botar criptomoedas também tem, dólar, tem um monte de forma de fazer isso, mas já existe na internet, ou seja, tá proibindo-se hoje no Brasil a coisa física. Diga-se de passagem também, jogo do bicho aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro tem uma banca aqui em casa, aqui na frente de casa, aqui. É impressionante, em todo lugar aqui no Rio de Janeiro tem banca de jogo do bicho, como se não fosse nada demais, assim, é, né. Assim, e sinceramente, não era pra ser mesmo, porque não tem nada de errado. Ninguém tá obrigando ninguém a jogar no bicho, você joga se você quiser, pô, né, é um negócio que realmente não dá pra entender, né. Aí vem aqui um monte de regulamentação, não sei o que lá, fala de jogo responsável, fala que vai ter uma lista de, como é que é o nome? Lista de viciados em jogos, em algum lugar que ele fala isso, eu dei uma lida na lei toda antes de fazer o vídeo, eu não vou achar aqui exatamente, mas eles falam que os cassinos e casas de jogos tem que ter acesso a uma lista de pessoas viciadas, e essas pessoas não podem entrar no cassino, não podem entrar na casa de jogo, né. Se isso é útil ou não, não sei. Mas Las Vegas tem mesmo isso, tem uma lista de pessoas proibidas, embora lá a situação seja mais o pessoal que faz golpe, né, que dá golpe em cassino, né. Enfim, tem um monte de informações aqui, um monte de coisa aqui descrevendo como é que são as modalidades, botam alguns limites de valores aqui, não sei o que lá. Enfim, tá a regulamentação toda aqui, eu acho positivo isso, como eu falo do ponto de vista libertário, quanto mais liberdade você tiver, melhor. Ah, o pessoal tá falando aqui não que é bom, porque vai ter, gerar recursos para o Brasil, né, é a forma de convencer deputados, a gente vai poder roubar mais, imagina quanto que a gente não vai poder roubar dos cassinos e coisa e tal. Mas enfim, é pra isso que existe governo mesmo, pra roubar as pessoas, né. Enfim, eu, tomara que passe, tá, não foi votado ontem, ainda tá pra ser votado, está com requerimento de urgência, pode ser votado a qualquer momento, mas pode também não ser votado, pode ser que eles desistam dessa história, que não vai pra frente, o que seria uma pena, eu acho que tá mais do que passou da hora já de aprovarem esse troço. Obrigado por sua audiência. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.